Falar então dos técnicos, como é que tá essa busca aí? É, o São Paulo agora teve o não do Voivoda, eu trouxe aqui pra vocês no Gazeta Esportiva e aí está mapeando o mercado e a tendência muito grande hoje é que seja um treinador estrangeiro, como eu disse lá na enquete aqui do Gazeta Esportiva. E aí surgem alguns nomes, muitos nomes oferecidos, aquela coisa. O São Paulo, ele sabe que ele tem que ser assertivo nesse momento, ele tem que ser rápido, mas está tentando fazer isso sem pressão, se é que isso é possível. Porque o planejamento tá em curso, tava em curso com o Dorival e agora tem que seguir de uma maneira mais tranquila possível, se é que isso é possível, perdendo técnico pra seleção brasileira. E um nome que surge é do Luiz Zubeldia, técnico que tava na LDU na última temporada lá no futebol equatoriano, ele tem 42 anos, fez um ótimo trabalho lá, a gente tem até os números aí do Zubeldia à frente da LDU em 2022, 2023. Ele foi campeão da Copa Sul-Americana, campeão lá da Liga do Equador. Olha aí os números, em 71 jogos só perdeu 9 partidas. Mas o que pesa contra o Zubeldia é a idade, Paulo. Ele tem 42 anos, então isso ainda deixa um ponto de interrogação ali em muita gente lá pros lados do Morumbi. Será que ele vai ter estufo pra tirar um rames, pra deixar o Luciano no banco? É um cara que tá num começo de carreira, já rodou por muitos países aqui da América do Sul, até fora lá na Europa também, ele já teve alguns trabalhos. Mas que essa questão da idade tá pesando. Então o São Paulo tá analisando com muita cautela, até falou-se em Carpini, por exemplo, mas é também visto como um treinador ainda muito jovem. O São Paulo, então, aos pouquinhos vai mapeando e tentando, como eu disse, encontrar esse técnico que chegue pra substituir o Dorival, que tinha feito um trabalho muito bom. E que, claro, a gente vai ter comparações. Ah, o Dorival faria isso, fez aquilo. E o São Paulo sabe que vai ser muito difícil substituir o Dorival nesse momento. A idade, você acha, Paulo? Eu não acho que é um problema, não. Se é bom, se tem qualidade, pode trabalhar em qualquer clube. Agora, respeitando Fortaleza, maior respeito. O Voivodo, eu não sei o que ele quer. Se ele quer ir pra grandes clubes, ou que ele quer daqui do Brasil voltar pra terra dele, do Fortaleza voltar pra terra dele. Porque ele já teve duas propostas de times grandes. E o treinador que chega no Brasil, tá fazendo o trabalho que ele tá fazendo, tá sendo visto por essas grandes equipes. rejeitar essas propostas, já rejeitou de Coríntios, agora rejeitar de São Paulo? E o São Paulo ia pagar a multa, hein? O São Paulo foi pra pagar a multa. Tá trabalhando lá no Lion, um projeto a longo prazo, né? Vamos voltar a falar do Palmeiras por aqui.